Maria Bambá de Luiz Canabrava, vós, Iba Mendes, muita gente em Mata da Corda acreditou na existência de Maria Bambá, principalmente depois do caso de Anselmo, o sacristão, numa época em que lá não havia iluminação elétrica e era maior o mistério das noites. Maria Bambá tinha hábitos extravagantes, um deles era chegar levantando a poeira das ruas num carro de boi de eixos ringidores. Os que chegaram a vê-la afirmavam ser muito alta, duas vezes maior do que a torre da igreja, lugar incômodo onde se sentava. A lua da lua combinava bem com a lividez do seu rosto e quase tornava transparente seu vestido branco. Por isto aparecia em noites claras e, com uma assombração que se preza, só era vista a altas horas. Foi sentada na torre, ereta e diluída, com os olhos brilhantes que a viram Dona Emília e Anselmo do padre. Contaram que era terrível e levava consigo para as profundas aqueles que não suportasse o fascínio do seu olhar. Dizem que só vê almas do outro mundo gente que carrega grandes pecados no coração. Dona Emília, entretanto, era uma das mulheres mais piedosas de mata da corda, se bem que, às vezes, perdesse a compostura diante das farras do marido. Uma noite saiu a procurá-lo. Era tamanha a sua revolta que, vencendo os seus escrúpulos de dona direita, resolveu ir à casa de Berta, lugar proibido, onde certamente encontraria o descarado. Ia com o coração apertado e sacudia as banhas num passo agitado. De repente, parou o boquê aberta. Só não desmaiou porque estava sozinha e o silêncio pesava na vila em Luarada. Lá em cima, muito pálida, Maria Bambá a olhava. Dona Emília conseguiu, com pelo sinal, vencer o desfalecimento que se apoderava do seu corpo. Correu cambaleando. Anselmo do padre desempenhava pacatamente a tarefa de sacristão da matriz. Sua única fraqueza conhecida era um sacrílego amor à cachaça. Contava-se que, num domingo, na missa das dez, o vigário, na hora da consagração, pousar os olhos no escorpião que passeava na toalha de crivos do altamor. O bom padre dissera baixinho a Anselmo, Mata o bicho, Anselmo! O sacristão não se fez de rogado. Como para ele matar o bicho significava virar um bom gole, pegou a garrafinha de vinho santo e virou-a de uma só vez. Talvez Anselmo se houvesse acostumado com o vinho da igreja. O fato é que, rondando a matriz numa noite de lua, viu-se frente a frente com Maria Bambá. Se pensava em bebida, esqueceu-a num segundo e abalou desnorteado. Foi ter a um botequim suspeito, único lugar movimentado àquela hora. Meio sem fôlego, contou o ocorrido a uma turma que jogava baralho. Os homens estavam bêbados e riram. Homem que é homem não acredita nessas bobagens? Disse Juca pedreira, tirando uma tragada num cigarro de fumo goiano. Eu só queria topar com um bicho. Juca era homem de verdade, fazendeiro corajoso, desses que dão ordens aos berros e não levam desaforo para casa. O desejo expresso nas suas palavras revelam que ele não tinha convicção muito seguras. Mas, depois do caso do sacristão, Maria Bambá ausentou-se da mata da corda durante meses. Juca pedreira pensava em assuntos mais sérios, pois tinha quarenta trabalhadores nos roçados e arrumaram um namoro na cidade. Toda noite ia conversar com pequenina. Ficavam horas a fio na obscuridade do alpendre, suspirando tolinces, bem juntinhos, para que a tia Isabel não os escutasse. Depois entravam, tomavam café com quitandas e às vezes jogavam víspora. Um desses jogos prolongou-se muito. Já eram onze e tanto, quando Juca se despediu e montou sonolento na mula que o levaria à fazenda. A vila estava mais quieta do que um cemitério. Os cascos do animal faziam um barulho fofo na poeira. Juca pensava no trabalho da madrugada, na marcação do gado que deveria ser efetuado com urgência. Ao deixar a rua da casa do padre, ouviu um gemido de carro de boi, mas a princípio não tomou conhecimento do mesmo. O barulho, porém, fez-se mais insistente, e Juca pedreira teve uma ideia que logo se aclarou. Maria Bambá. Sentia um temor poeril, e seu ímpeto foi bater as pernas como sacristão. Uma tremedeira inevitável começou a lhe bulir com os nervos. Todavia, como se julgasse muito valente e quisesse ficar em paz consigo mesmo e com as línguas da vila, apeou, tirou o revólver do cinturão e cautelosamente espiou da esquina. Seus olhos viram demais. Maria Bambá desceu do carro, dirigindo-se em perdigada para o seu assento na torre da igreja. Juca teve um pensamento heróico. Ora essa, tiro as minhas dúvidas. Se amanhã eu ainda for urgente, conto para o pessoal. Senti um pouco de ânimo. No dia seguinte o sol nasceria, o largo da igreja estaria nu e empoeirado como sempre. Deu um passo trôpego à frente, empunhando a arma. Maria Bambá não se mexeu. Ele esteve petrificado por uns bons quinze minutos, respirando engolfadas. Ouviu então uma voz tão perto do ouvido que só poderia ter sido levada pelo vento. As margaridas já cresceram, Odofredo? Seria a imaginação tapeando? Não, era uma voz doce, a de Maria Bambá. O pé de magnólias da varanda cheirava nas noites de outubro. As flores desabrochavam como criancinhas. É o amor que chega. Meu coração latejava ao ver Godofredo. Os vagalumes cambaleavam no jardim. A gente quase desmaiava com a aragem da lua. — O que é isto, Godofredo? É a enchente. Hálito gostoso que ele tem. É tão bom morrer na enchente. Tralalala. Maria Bambá monologava certamente. Tinha a voz tão suave que Juca se acalmou e achou para dizer. — Se é alma penada que descansa em paz. Maria Bambá apareceu tecido aferroada e virou-se. — Era tão fluida como a luz da noite. Quase se misturava a ela. Juca pensou. — Chegou a hora. Creio em Deus Padre. Ao contrário do que esperava, encontrou uns olhos mansos e amedrontados. O fazendeiro percebeu esta fraqueza e recuperou o tom de voz com que dava a ordem aos seus colonos. — Te esconjuro, bicho! — Se Maria Bambá fosse de carne e osso, teria corado com essas palavras. Juca escutou uma desculpa gaguejada. — É. É que a gente que sonha muito não morre. Mas vem perturbar o povo. Godofredo chega a casa e eu só queria mesmo era encostar o rosto no dele e ficar quieta. — Encostar o rosto pra quê? — É amor. — Isso é jeito de amar? — Não é o único jeito? — Deixa de dizer besteiras. Descansa em paz. E ainda chega fazendo barulho num carro de boi ringidor. Maria Bambá olhou ferida e como se estivesse prestes a fazer beicinho. — É carruagem. — Que carruagem que nada? — Carro de boi que nem se aguenta nos eixos. — Tem rodas de prata. — Mentira. — Tem mesmo, tem? Esforçou-se a assombração. Juca não costumava ser contrariado. Perdeu a calma e vociferou. — Vá para o inferno, peste de alma desgraçada. Maria Bambá só não derramou lágrimas de humilhação porque espectro não pode chorar. Limitou-se a juntar apressadamente o longo vestido branco que boiava na noite e recuou amedrontada. Juca ouviu o ringido do carro de boi e sentiu um cheiro estranho de magnólias. — Uf! Até que, enfim, essa não volta mais. De fato, Maria Bambá, por ser tímida, afastou-se da mata da corda para sempre, embora quisesse explicar a Juca pedreira que há duas espécies de vida. Para ler esse conto, acesse www.poiteiro.com Apoiteiro.com Apoiteiro.com